Maldito Cavalo 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 Meu cavalo é meu companheiro de aventuras aqui Pera aí, tem alguma coisa ali acontecendo Tem uma lua aqui O que será isso? Uma lua? Você pode ajudar o rancho para patrulhar Vamos lá, vamos ver o que isso significa Rancho McFarlane O que será? Alguém para cheirar o nosso trabalho Para farejar na certa Procure na área Por algum distúrbio Deixa eu ver se eu consigo aqui Beleza, eu estou aqui com um cachorro Eu acho que vai ter algum criminoso aqui Eu não lembro desse tipo de missão Se é uma missão normal do jogo mesmo Vamos ver né Tem que ficar seguindo o cachorro E na hora que acontecer alguma coisa A gente tem que meter bala Ou não né, sei lá Vamos ver O que a gente tem que fazer Eu estou indo atrás do maldito cachorro Que continua fazendo meu cavalo pular Por sinal Deixa eu dar uma segurada aqui no cavalo Vamos ir atrás dele O cavalo não é tão simples de controlar Eu achava que era mais fácil Continuo agora Eu não estou mexendo nada no cavalo Tanto que ele parou né, o animal E vamos ver Pô, não é possível que só tenha missões horríveis Dessa vez também Vamos ver Eu acho que eu estou patrulhando a área galera Já estou ficando com raiva Opa, break up, fight and capture the criminals Vamos capturar os criminosos Cadê os criminosos? Cadê os criminosos? Opa, que é isso aí? Que é isso aí? O que vocês estão fazendo aí meu irmão? Vocês estão fazendo o que rapaz? Para com isso Para com isso Todo mundo aí parado aí Toma Dei um tiro nele Porra, o cara está me atirando mano Teve que morrer Teve que morrer E o outro? O outro está fugindo Toma também Toma aí Mostrou? Ó B recarrega a arma Beleza Finalmente alguma ação Não sei o que foi que aconteceu E aí, loot, bora Eu posso pegar o que tem com ele Que é o que que tem com ele Quatro dólares Vamos ver se eu pego outro aqui Esse aqui também Fui meio bobo, né? Eu achei que eu era só intervir na luta ali E olha o que me aconteceu Vamos pegar o meu cavalo Eu não quero deixar o meu cavalo Tem um negócio que chama o cavalo Eu não lembro como que era que fazia Que porcaria, hein? Vamos lá Esse cavalo é o meu? Não, né, velho Eu peguei Vou pegar o cavalo Eu sou apegado ao meu cavalo Eu não quero cavalo de crina branca Cavalo viadinho O que é? O cara viu? O cara viu alguma coisa, mano É uma testemunha ocular Eu tenho que matá-lo, eu acho Desculpe, amigo Tome na perna aí Ih, rapaz Já tem uma Já tem uma Alguém me perseguindo, velho Porra, a polícia já está atrás de mim, velho Fala sério, hein? Vamos sair aqui pra ver E eu não lembro o que são essas barrinhas vermelhas Se é o estamino do cavalo Putz, eu pensei que ia acabar a porra aqui, velho Os caras estão me perseguindo E lá vamos nós, então, né? É a estamina do cavalo A azul é a estamina do cavalo Já deu pra perceber E assim que eu sair dessa área vermelha A probabilidade de... De eu não ficar mais procurado É grande Porra, ainda estou procurando, ó Mas parece que está diminuindo ali O lance do procurador Forre, cavalo Forre Ali, ó O nome está ficando Ao invés de ficar vermelho Está ficando cinza E eu acho que quando a gente Estiver com ele todo cinza É porque Saiu Puta que pariu, velho Eu vou parar desse jeito Aonde? Eu não vou deixar agora eles me alcançarem Não vou mesmo, cara Não vou mesmo Porra, agora vai ser uma merda Para voltar, hein? Ó, vamos lá Acabou, né? A perseguição Beleza, acabou E agora a gente vai voltar Para lá Grande bosta Com uma bounty De Quarenta, velho Quarenta dólares Agora onde é que eu vou conseguir Quarenta dólares Para pagar isso? Bom, deve demorar Para voltar, então Pluft E estamos chegando aqui, galera Nessa noite tão bonita No Red Dead Redemption De lua O que foi que houve? Tem uma recompensa Pela minha cabeça Eu tenho que chegar lá e pagar Tá, vamos ver Tá, velho Mas eu não quero saber disso Eu não quero saber que eu estou Porra, se algum policial me ver Parece que vai me perseguir Mas eu vou aqui na Nossa, velho Eu não consigo parar Essa porcaria desse cavalo Alguém me fala Como para esse cavalo? Porque eu estou gravando O episódio 1 Junto com 2 Ou seja Esse episódio aqui Eu ainda não tive tempo De averiguar nada Eu só posso chegar aqui Cinco horas da manhã, mano Como é que eu vou saber Que horas são? Nossa, muita coisa Parece ali São três horas da manhã Vai dar três horas da manhã São dez para as três Tá, então A gente pode fazer o quê? Vamos ver se a gente paga Essa porra dessa recompensa É isso aqui, eu acho Pain Bounty Beleza Nossa, esse cavalo Olha, eu estou com raiva já Vamos, cavalo Não precisa pular, cavalo Você pode passar por aqui Facilmente, ó Tá bêbado Parece beber o cavalo Tá parecendo o nose Em dia de festa Hoje é sexta-feira Quando eu estou gravando É sexta-feira Provavelmente vocês só assistirão Domingo esse jogo aqui Vamos ver aqui Vamos ver se a gente paga Essa recompensa Que estão dando pela nossa cabeça Eu espero que entre por aqui, né Por favor Deixa eu pagar aí Limpar meu nome Foi sem querer Eu dei um tiro no cara Porque o cara me viu Parece que roubar o cavalo Foi sem querer Aí, ó Acho que eu limpei meu nome Deve ter pago os 40 dólares Eu só tinha 4 Puta que pariu Ainda tenho que pagar 36 Que só tinha 4, velho Que merda, hein Deixa eu ver aqui Como que horas são ainda agora São 3 e meia Porra, galera Acho que, porra Se desse pra gente fazer Outra missão daquela Deixa eu ver aqui Aqui Vamos lá, então Na outra missão daquela A gente ganha dinheiro Com aquela missão Tenho certeza disso Fora que a gente pode também Pegar o corpo da galera Só espero que não demore Tanto agora, né Vamos lá Pluft Falou pra gente Seguir o Charlie Pra Só que o meu cavalo Não tá aqui, velho Como que eu faço Pra chamar o cavalo 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 Com Y não chama Com B não chama Com A corre Com X Ele pula Obviamente Então eu não sei Chamar o meu cavalo Chega Agora eu não vou mais vacilar Galera Eu vou matar todo mundo Vou matar todo mundo Apareceu Eu matei O cara acordou aqui Ficou preso na cama É Jogos da Rockstar Mundo aberto Geralmente tem muitos Muitos e muitos bugs Né, galera E eu tô gravando Esse episódio aqui Sem nem saber O que vai acontecer Com o primeiro episódio Se vai ter bastante visualização Se a galera vai gostar Se a galera vai pedir mais Talvez esse episódio Não chegasse nem ao ar Mas se vocês estão vendo agora É porque chegou, né Vamos ver Vamos ver Isso deve ser feito Com delicadeza Eu espero que eu consiga pagar, né Pagar a recompensa Com o dinheiro dessa missão Acho que a gente chega lá E recebe o dinheiro, né Eu acho, né Aí, chegou Parece que tá rolando Alguma onda ali Alguém tá roubando um cavalo Opa, não vai pra lugar nenhum, rapaz O cachorro pegou Vamos ver se a gente pega ele vivo Porra, isso é foda, véi Como que eu faço Pra pegar o cara vivo, véi Como que eu faço, véi O cara vai me matar aqui, véi O cachorro tá pegando ele Como que eu faço Pra pegar ele vivo Preciso pegar ele vivo Agora parece que deu certo Eu vou coletar uma recompensa Espero que seja pelo menos 32 Porque eu já peguei 4 agora Eu tava devendo 36 ainda, né Vou aqui Recebo a recompensa Vamos ver, vamos ver Fama mais 5 E quanto foi que eu ganhei? Bola de Trins Outfit Menu Entry Updated Será que eu ganhei outfit? Eu ganhei uma nova roupa Pra poder usar? Bom Eu não sei Eu quero saber quanto eu tenho de dinheiro, cara Ah, parece que já foi direto Pra recompensa Eu tô devendo só 6 agora E tenho 4 Que pobreza, véi Que deu trabalho agora Pra conseguir fazer isso Vamos ver se a gente consegue Trocar de roupa Change Outfits Eu acho que foi no menu Lá do Multiplayer, né, cara Muito provavelmente Foi no menu do Multiplayer Tá, já são 5 horas Isso Vai dar tempo de eu chegar lá Eu esqueci como é que chama o cavalo, véi Eu lembro que tinha um jeito de chamar o cavalo Segurar ele B, talvez não, né Tá, vamos logo no rancho Não precisa de cavalo Muito provavelmente ela vai me dar um cavalo assim Que a gente começar a missão Já dá pra chegar E vamos lá Missão, porra Espero que eu possa matar Obstáculos no seu caminho Olha a Bonnie aí E aí, como está indo hoje Mr. Marston Estou bem, obrigado E você, como vai? Eu tô bem também Obrigado Eu sou How are your hips? Hips eu não sei o que é Deve ser os Ah, parece que são os ferimentos dele As cicatrizes e etc e tal Vamos, entre, entre Você nunca me falou sobre o Bill Wilson Que foi quem fez aquilo com ele Não, miss, eu não Bem, por que não Se você não me interessa Eu certamente não me interessa Se você não me interessa Não me interessa Vê, é uma Complicada e um pouco patético E Por que eu te interessa Não só vou botar a sua vida em perigo Mas Também Me interessa As vidas As pessoas que eu tenho muito caras É, se ele contar pra ela Vai manter a vida dela em perigo também, né Ela pediu desculpas Pois é, ele se desculpa Pelas reticências dele, né Pela Tipo, a misteriosidade dele Eu entendo que um Cidade-dweller Como você Queria ter alguns segredos exóticos Então nós, Cães-focos, Estamos em Cristo Eu não sou cidadão, miss Sim, mas eu vi você Ter no trem Em Blackwater Você com aqueles Gênesis Em Bowler Eu ainda não sou cidadão Não sei pra que esse diálogo Se a missão vai ser uma coisa Totalmente diferente Do que eles estão falando Ela tá chamando ele Tipo pra uma Ela tá chamando ele Pra uma corrida E ele falou Apostado Ele falou Não quero tirar dinheiro De uma garota Pelo amor de Deus E parece que é isso Que eles vão fazer Ela fala Ah, vamos lá Come on Come on Então vamos lá Vamos pegar Ela tá correndo Tenho que montar no meu cavalo Porque ela vai sair Primeiro que eu Se deixar Tá aí agora Go to the race start Ok Vamos para O início Da corrida Vamos lá Já estamos no início Da corrida Vamos ver Ela vai disparar Primeiro que eu 3 2 1 Vai Vai maldito Vai na moral Será que eu vou perder Essa corrida Para ela Opa Nas fogueiras Nas fogueiras Eu pensei que era Para a gente sair Vou caminhar aqui Do seu lado Só vou Realmente Dificultar as coisas Quando estiver mais perto Da linha de chegada Eu estou indo Aqui A estamina do meu cavalo Não tá caindo Tá ótimo Aqui eu tô dando Toquinhos no ar Só Apenas isso Epa Tá aqui Quase que eu deixei Ela chegar Porque eu imaginei Que o cavalo Poderia passar direto Na trilha E poderia me prejudicar Isso assim como Me prejudicou agora Vai Agora ela me passou Ela me passou Não vou Não vou perder Essa corrida Pelo amor de Deus Vai 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 Rapidinho Fica administrado Nossa velho Será que ela vai ficar Primeiro que eu Meu cavalo tá sem estamina Pra correr Não Não O que que é Eu tô quase lá Quase chegando Quase chegando nela Tem uns animais ali Ela me jogou Que maldita velho Para com isso Porra velho Que merda Não vai me encher Não vai me encher O saco Não vai me encher O saco Quase que eu caio Na ponte Eu nem vi Essa ponte E o cavalo Tava quase me enchendo O saco Quase que o cavalo Me derrubaria Eu tô só aqui Dando toquinhos E vamos continuar Toquinhos no ar Toquinhos no ar E tamo na frente Tamo na frente Espero que a gente Não perca Essa porcaria Nessa corrida Vamos lá Vamos lá Que isso Cavalo maldito Não Ela vai ganhar de mim Meu cavalo idiota Não Agora eu vou ter que dar tudo de você Cavalo Vou ter que dar tudo de você Cavalo Pô era pra gente pegar Porque a gente Pô ela tá próxima Ela tá dizendo que vai me ver Na linha de chegada Não vai não Não vai não A cavalo Seu maldito do caralho Não 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 Cavalo vai me derrubar Cavalo vai me derrubar Não acredito Não acredito Que eu vou perder Essa corrida Vamos lá Vamos lá Vamos lá John Vamos lá John Força aí Força aí Seja um cara mais Mais esperto Você precisa perder Pra uma mulher Pô velho Quase chegando O negócio é O negócio é ficar na Aí Garoto Pensei que eu ia perder Uma reviravolta Aconteceu aqui agora Por aqui É pela esquerda Vamos lá Vamos lá Pô se desce Pra eu acelerar mais Mas o cavalo Pô é muito difícil De você Administrar a estamina No cavalo Com velocidade E fazer ele aumentar Ainda mais Eu tô explorando o cavalo Até não poder mais Cara Acho que já chegamos Fizemos a volta Aqui no rancho Ei Ei Nem pensa garoto Você não ia passar de mim Ela ia passar de mim Aqui no finalzinho Véi Não 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 Mesmo Cheguei Porra Toma aí Rapaz Você é louca Você queria me ganhar Todo mundo pensava Que eu ia perder Todo mundo Já tava doido Pra trollar o nosso Eu sei Vocês são chatos Perdeu pra uma mulherzinha Perdeu pra uma mulherzinha Ah Tá falando que eu tenho Que ir lá em Marshall Eu poderia ajudar A capturar o cara Lá Beleza Putz Olha que mala Mano Não Eu preciso Eu precisei que ele ia ficar encostado Pra eu tirar uma foto aqui Até pra botar no thumbnail Os thumbnails Se os thumbnails não estiverem prontos Galera Porque o meu irmão tá viajando E geralmente ele que faz os thumbnails E não pôde fazer Mas eu posso fazer uns improvisados aqui Eu posso ir aqui Apareceu um M ali Que foi o que ela falou Pra eu ir lá no No Marston Opa Vamos ver ali aqui rapidinho Onde que tá o Marston Marston Vou lá em Armadillo Em outra cidade Tanto que eu posso Aqui esse cara aqui Pode me levar Na carruagem Deixa eu ver se dá pra pegar aqui A carruagem Não dá não Pra ir pra Armadillo Mas primeiro vamos continuar Fazendo as missões da Bonnie Pra não ter problemas Vamos ver Tá pedindo pra eu ir até Armadillo Com ela Ele vai acompanhar Claro Vamos lá Ah tá Então a gente vai pegar Vai dizer que Eu que vou pilotar né Pilotar Guiar Cada jogo tem um nome Diferente né Drive If they walk To Armadillo Vamos ver Agora são dois cavalos Da estamina Tem que diminuir bem menos né Vamos ver aqui Parece legal É um coiote ali É um coiote Eu não vou fazer isso Vai que era um cachorro né E aí O povo ia ficar Atrás de mim Querendo me bater de novo Ia ter uma recompensa Pela minha cabeça O que é isso Pra dar slowdown RB né Ele falou ali Porra não Eu perdi Eu fui pro lado errado Mas nossa O Nozo tá burro Nesse jogo hein Quase que eu perco a corrida E agora ainda Fala sério hein Que isso Os carinhas ali No cavalo Um viadinho pulando ali Um São Paulinho Não devia ter falado isso Mas tudo bem Rapaz Acho que vai demorar Pra chegar lá hein Galera Mas Pelo menos Eu tô mostrando aí Pra vocês um pouco Da mecânica E jogabilidade Com uma carroça Com uma carroça De dois cavalos E parece que a gente Tá entregando alguma coisa Essa carga aqui Tem alguma coisa Tipo gás Leite Sei lá Esses bujões de leite Antigos Pode ser que seja leite né Mas eu não sei Ela devia estar falando Inclusive no diálogo E o animal do Nozo Tava aqui conversando Com vocês E perdendo A história do jogo Mas o importante Meu irmão É fazer as missões E na moral Esse passarinho aqui Só pra mostrar A mira do Nozo Ah a mira travou Nozo E aí daí que travou Mas não é sempre Que ela trava não hein Você vai ver Ó lá Ó lá Ó lá Ó o Nozo Ó o Nozo Uh errou Essa aqui Essa aqui eu não erro não Ah e não tava travada hein galera Não tava travada Quero ver hein O que vocês vão falar agora Seu Puta velho Eu derrubei um cacto velho Acho que ele deve ter arrancado O pescoço do cavalo O pescoço do cavalo Deve estar cheio de espinho agora E vamos parar de lenga-lenga né velho Vamos ver onde é que a gente tá E vamos dar um Plouft E estamos chegando aqui em armadilho Apareceu aqui em cima Porque a gente já tá no território de armadilho Ou seja Qualquer coisa que a gente praticar aqui Qualquer coisa que a gente praticar aqui Vai estar sujeito a recompensa né Na nossa cabeça A partir de quando aparece o nome da cidade em cima Vamos ver Essa é armadilho Manhattan Não é nada Vamos ver Vamos retirar o carregamento Não né Ah tá Falando do Do médico Pois é Seja legal com ele Seja legal com o médico Mandou eu falar com o médico né Seja legal com ele Porque ele salvou a sua vida Então vamos lá pro escritório Pro consultório do doutor Será que é um consultório Um escritório E aí Ele tá falando pra eu Pegar Alguma medicina Medicamento Obviamente Isso daqui é de graça né Já que é de graça Don't buy né Tem mais alguma coisa de graça aí pra mim Tabaco Eu vou querer tabaco Mas não tem nada aqui pra eu vender E tem maçãs Mas isso aqui deve ser informação Deixa eu ver Restora a estamina do cavalo Hum Isso pode ser legal hein Quanto que eu tinha de grana Véi Quanto que eu tinha de grana Ah não sei quanto que eu tenho de grana Vamos ver aqui Tenho Três de grana agora Eu comprei uma maçã Tá bora Vamos lá E aí Fale de novo comigo Pô galera Essas missões são assim Mas o jogo não é assim O jogo tem muito mais ação do que isso Tá Ele só tá me mostrando Tutoriais Coisas Funcionalidades do game mesmo Obrigado pelo medicamento Você pode sempre Precisa ter ido até lá Beleza E a gente já vai ficar em armadilho agora Para Para fazer as mutretas As loucuras Por aí Agora Temos Temos o táxi Né Que a gente pode pegar A carruagem A carruagem E ir para onde a gente quiser Pagar o nosso bounty Que eu não quero pagar Marshall Johnson Que foi Aquele cara Que tipo É um mocinho Da história Também né Que vai tentar capturar O bandidão lá Que me fez isso E o movie house No caso O cinema Que existia Isso aqui é o que? A loja de armas E beleza Vamos entrar aqui então No Aqui ó E o canal por chase Porra Eu não vi o que eu posso Dar por chase Vamos ver aqui Bom Have a drink O que que tá acontecendo aqui? Bom Poker is available To play A number of locations Ok Vai ter poker Pra eu jogar E tal Mas Bom Five finger fillets Now available In several locations Beleza Que é aquele jogo Que você dá facadas Entre os dedos Beleza galera Espero que vocês tenham gostado O jogo tá aí Eu vou ficar aqui tomando Um drinkzinho Enquanto eu converso Um pouquinho mais com vocês Me dá um drink aí Me dá um drink aí Meu irmão Por favor Vamos 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 se embriagar Um pouquinho aqui Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Porra Dois conto Eu só vou poder tomar um Só vou poder tomar uma cachaça Fala sério Olha velho Acuda esse negócio Me parece gostoso Parece mesmo Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá joinha favorita Compartilha nas redes sociais Me adiciona no facebook Que a gente bate papo super legal E obviamente Os próximos episódios Terão muito mais ação Do que esse aqui Que continua sendo As missões básicas E chatas do jogo Que eu quis mostrar pra vocês Só pra dar uma introduçãozinha mesmo Muito obrigado Se inscreve no canal Se você não tiver E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fui Eu não tô bêbado ainda né